E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, você vai aprender mais como entender as movimentações do gráfico, para que você saiba exatamente o que você deve fazer no trade. Seja uma compra, seja uma venda, em região de suporte ou resistência. Então, estou fazendo umas marcações aqui, marcando para você o ativo, marcando as regiões, mostrando para você as possibilidades que eu tenho aqui no gráfico, tanto de venda como de compra. Todas as vezes que você vê um gráfico trabalhando dessa forma, você tem que entender as movimentações dele de forma clássica. O movimento que eu posso comprar, o movimento que eu posso vender, vou fazer duas taxas aqui, uma entradinha de duas taxas aqui, porque o gráfico chegou em uma região de equilíbrio. Essa região de equilíbrio aqui, é uma região que o gráfico está ofertando. É uma região que o gráfico está ofertando. Ele tem muito empecilho para fazer uma movimentação aqui. Então, o que eu posso fazer nessa região? Eu posso vender. É claro que você tem que ter habilidade e o entendimento que o gráfico está fazendo ali. Eu entrei no fechamento dessa região, ele foi buscar um pouco mais acima, entrei com duas taxas, está lá. Região, região. O que você tem que entender, pessoal? Existe região de oferta e região de demanda. Região de oferta, região de oferta, região de oferta. Por quê? O preço está aqui. Tudo que está acima do preço é região de oferta. Aqui, região de demanda. Então, região de demanda eu compro, região de oferta eu vendo, oferta eu vendo, oferta eu vendo. Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Deixa o gráfico rolar, vamos analisar os gráficos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você que está chegando agora no canal, você é muito bem-vindo. Inclusive, eu deixo um e-book aqui inteiramente grátis para você baixar, fazer seu download. Para fazer o download é simples. Basta vir aqui no meu canal, você vai ver os links de acesso. Tem meu WhatsApp para você tirar dúvida. Tem meu Instagram para você entrar em contato, me seguir lá. Tem o canal, o link para você acessar o treinamento e fazer parte do treinamento. E também tem o canal do Telegram. O canal do Telegram e os outros links também tem em todas as videoaulas aqui. Ao acessar o canal do Telegram, você vai entrar no canal do Telegram, vai clicar em mensagem fixada, vai ter os links para download e você faz o download, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos como o Djalma batendo meta em OTC. Você vê aqui o Wagner batendo meta. Você vê as aulas que eu subo para o YouTube. Djalma novamente batendo meta, Rivanildo batendo meta, José fazendo saques, Wagner. Esse aqui é o pessoal que mandou resultados do final de semana e estão operando no final de semana. Então, entra lá, baixa o Facebook, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Aqui, entrei no gráfico no fechamento, entrei aqui na região de equilíbrio e ele continuou trabalhando rompendo regiões. O gráfico está mostrando força ali na região. Agora ele chega novamente naquela região ali, uma nova região que ele pode ser vendido. Eu vou entrar novamente ali, olha o estouro que ele deu. Percebeu como o gráfico está volátil? Já percebeu como está o mercado hoje, né? Agora você entendeu por que eu entrei aqui. A execução foi tão perfeita que eu saí positivo, mas a importância da região. Eu quero que você entenda qual é a importância da região. Eu entender justamente o fechamento do preço dentro da causa de um movimento. Eu só posso vender ou eu só posso comprar se o gráfico estiver em região para isso. Quem é que faz eu vender ou quem é que faz eu comprar o gráfico? O mercado. Conseguiu entender? É o mercado. Por quê? Porque eu não estou na posição de consumidor aqui. Muitas pessoas confundem, por exemplo, quando eu falo assim, o mercado está em oferta, vamos vender. Tem muita gente que se confunde e fala assim, poxa, mas quando eu vou, vai me dar um loss aqui. Vamos ver, vai fechar. Opa! Perfeita a entrada, perfeito. Pensei que ia tomar um loss aqui. E eu vou te explicar o porquê da entrada aqui da venda e o porquê da venda nessa região. Tem muita gente que se confunde, pessoal, quando fala assim, vai ali no mercado comprar um arroz que está em oferta. Você vai lá e compra. Mas você está na posição do quê? Você está na posição de consumidor. Então você vai lá no mercadinho, comprar o seu arroz e você está na posição de consumidor. Você é um consumidor. Por isso que você vai lá no dia de oferta e você vai comprar, porque você é um consumidor. Agora, quando você está aqui no mercado cambial, entenda isso. Você é um trader. O que significa a palavra trader? Você sabe o que significa a palavra trader? Você sabe o que significa a palavra trader? Consumidor, você sabe o que é. Você consome as coisas. E trader? O que é? O que a turma escreve aí, eu sou fulano de tal trader. Faz um monte de desenho de gráfico, um monte de coisa. O que significa trader? Você sabe? Trader significa comerciante. Opa! Então quer dizer que eu estou na posição de comerciante? Eu estou na posição de mercado? Então quando o gráfico está ofertando, eu sou comerciante ou vendo? Quando o mercado está em demanda, o mercado está comprando, eu compro. Conseguiu compreender? É só entender o que significa cada coisa no mercado, cada palavra. Por isso pessoal, por isso que existem regiões no gráfico, regiões. Eu venho aqui para você entender melhor. Região de oferta. Região de oferta. Todas as vezes que o preço está acima, a região está acima do preço, eu estou em região de oferta. Onde eu posso vender. Todas as vezes que o preço está abaixo, a região está abaixo do preço, eu estou em região de demanda. Eu posso comprar. Se eu sou um comerciante, o preço chegando nessa região, opa, não é isso. Se eu sou comerciante, o preço chegou nessa região que é de oferta, eu posso vender. Assim que o preço chegar em uma região de demanda, eu sou comerciante, eu posso comprar. Conseguiu entender? Essa é a dinâmica das regiões. Agora existem regiões de ouro, que eu chamo de regiões de ouro. Você viu que eu fiz uma entrada aqui no primeiro trade nessa região? Nessa região aqui eu fiz. Porque o preço estava aqui. O preço estava aqui. E essa região aqui é uma região de ouro. Tenho regiões de fundo que eu posso trabalhar, sendo que eu estou aqui em 50% do movimento do gráfico. Melhor ainda seria essa região externa e essa região externa, assim como essa região. Essas regiões externas aqui, pessoal, são as melhores regiões para operar. Essa região aqui, opa, eu queria uma seta. Essa região que eu chamo de região de ouro. Essa é a região de ouro. Isso aqui é região de ouro. Isso aqui é região de ouro. Por quê? Porque são regiões externas ao mercado. Eu tenho regiões que mostram para mim a minha demanda e minha oferta de forma clara. Aqui é óbvio que o gráfico está ofertando. E aqui é óbvio que o gráfico está em demanda. Esse meio termo aqui que foi aquela hora que eu entrei, que o gráfico aqui tutibiu, mas ainda saiu positivo, é uma região neutra. Conseguiu perceber que ela é uma região neutra? É uma região onde eu posso ter trabalho na hora das operações. Então, muitos de vocês, muitos de vocês, o que acabam fazendo? Vocês acabam fazendo operações pelo meio do caminho. Vocês não esperam o gráfico chegar na região de demanda. Vocês não esperam o gráfico chegar na região de oferta para operar de forma correta. Vocês não esperam o gráfico chegar em uma região de ouro para fazer a sua entrada. Principalmente num dia como hoje, uma segunda-feira, gráfico caminhando agora. É sempre bom você ter essa paciência. Como eu fiz a minha entrada aqui? Por quê? Porque é uma região de ouro. Você viu que eu pensei que eu ia tomar um loss ainda. Porque o gráfico está volátil, movimentação muito rápida, injeção de dinheiro entrando no mercado, o mundo está acordando. A gente tem que ter calma. Então, essas regiões de ouro, em regiões de oferta e regiões de demanda, sempre são as melhores. Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou identificar essas regiões de ouro? Simples, né, pessoal? Olha aqui. Se eu tenho aqui, ó, região de oferta. Tudo ia ser região de oferta. Qual é a melhor região de oferta? Qual é a melhor região para eu vender? É aqui ou é aqui? Eu fiz a minha venda aqui, mas onde é? É óbvio que é aqui. Por quê? Porque se eu vou ofertar como um comerciante, eu quero vender barato. Qual é o preço mais barato de venda? É esse aqui ou é o de cima? É óbvio que é o de cima. É a mesma coisa na região de demanda, ó. Eu tenho uma região de demanda. Eu tenho dois movimentos de demanda. Eu tenho essa região aqui, eu tenho essa região aqui. Eu, como comerciante, eu posso comprar aqui e posso comprar aqui. Qual é a região de ouro que eu posso comprar? Qual é a melhor? É óbvio que é essa aqui. Por quê? Porque o preço está mais barato. Se o preço está mais barato, eu quero comprar mais barato. Eu sou comerciante. Entendeu que você está no lado do comerciante agora? Você é o trader. Você está junto com o mercado. Por isso que eu falo para vocês que o gráfico é quem faz todo o movimento. Você só aperta o botão. Você está do lado do mercado agora. Você não está contra o mercado. Tem muita gente que entra no mercado e trabalha contra o mercado. Aí toma uma loja em cima do outro. Você faz umas operações nada a ver e sempre questiona o mercado. Ah, eu não sei o que acontece. Eu só tomo o loja, não dá nada certo. A pessoa, ela sempre se acha inimiga do mercado, mas nunca que ela está junto ao mercado. Isso é triste, porque isso você acaba não entendendo qual é o sentido de ser um trader. Ou um sentido de pegar um capital e fazer com que esse capital seja multiplicado. Conseguiu compreender essa questão de oferta e demanda? O porquê que eu vendo? O porquê que eu compro? O porquê que eu tenho que esperar uma região de ouro para fazer essas negociações? Está vendo aqui no meio do caminho eu fiz a movimentação? Como eu falei que muitos de vocês fazem? Eu fiz, vi a oportunidade e fiz. Mas quase que eu tomo um loja aqui. Diferente quando eu entrei aqui. Olha como o movimento fez, se é um movimento legal. Então, preste atenção nesses detalhes que você vê que vai mudar muita coisa. Então, o SDJPY, o SDJPY. Vamos para mais um ativo. EuroGBP, vamos mudar o ativo aqui para a gente não ficar só nele. Região de oferta. Gráfico em região de oferta. Gráfico, só que aparentemente, onde ele chegou aqui? Ele chegou aqui. O gráfico chegou nesse movimento. Está fazendo uma movimentação bem alta. Não deixa nada claro aqui, né? Ele parece muito consolidado nessa região. Não tem uma clareza de movimentação aqui o gráfico. Deixa eu ver um outro ativo aqui. O EuroGBP, depois a gente volta nele. GBPJPY. GBPJPY. Faz um movimento aqui. Aparentemente, seria um engolfo, mas não é. Aqui ele vai fazer fechamento na região. Aqui ainda eu posso pensar em uma venda. Só que dá uma olhada. Ele já abriu abaixo. Não. O gráfico está trabalhando totalmente sem lógica, viu pessoal? Em certas regiões. Cuidado. O gráfico está trabalhando com as movimentações rápidas. Está bem agitado. Este movimento que parecia o engolfo. Muita gente entrou vendido aqui e tomou loss. Também vou ficar fora desse ativo por enquanto. Eu não sei se você consegue perceber, mas eu consigo perceber essa falta de lógica de abertura e fechamento dos candles. Por isso é importante você ter conhecimento técnico para isso. E entender movimentações. Preço chegando em região. Preço chegando em região. Preço chegando em região. O que eu posso fazer nessa região aqui, Cadu? Eu posso vender? Pode. Pode vender. Preço chegando em região. Preço novamente aqui numa região. É uma região de ouro. Ele já está sendo ofertado, tá? Vou fazer a minha entrada. Por essa volatilidade louca que o gráfico está fazendo, existem alguns movimentos que você vai passar um apuro. Você viu as minhas entradas ali que ele acabou fechando como um doji. Mas se você entender a região de ouro, e eu vou mostrar aqui para você nesse gráfico, que está bem claro isso, você vai conseguir entender alguns movimentos. Que movimentos são esses? Todos os movimentos de tendência, ele tem início, final. Ou seja, todo movimento de tendência, se é uma tendência de alta, ela começa num preço barato, onde o pessoal vai comprando, comprando, comprando. O momento que ela fica caro, ela entra numa exaustão. E aí ela começa a ser vendida. Assim como uma tendência de baixa. Ela começa a ser vendida barato. Ela é vendida, 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 vendida. Aí ela começa a entrar numa absorção. Quando ela começa a entrar numa absorção, o pessoal começa a comprar. O movimento começa a fazer totalmente o contrário. Se você entender toda essa dinâmica, vai lá, fechou, está lá. Se você entender toda essa dinâmica, você não vai passar apuro no gráfico. Você vai entender movimentos. Só que você tem que aliar o quê? Contexto gráfico, regiões, tendência, padrão de vela e volume. Simples. Lembra que eu falei para vocês de região de oferta e região de demanda. Região de oferta. Eu sou comerciante. Região de oferta. O preço está aqui, não está? Se o preço está aqui, se o preço está localizado nessa região aqui, o que está acontecendo? Tudo que está acima, todos os pontos que estão acima, é uma região de oferta. Eu posso vender. Correto? Correto. Quando o preço está aqui nessa região, ele está abaixo do preço. Então, eu estou justamente numa região de demanda. Todos os pontos que estão aqui, eu posso pensar em comprar. Quais são os pontos de ouro, as regiões de ouro, para que eu possa pensar em comprar aqui na demanda? Região de ouro, região de ouro, região de ouro e região de ouro, região de ouro. Eu tenho esses pontos aqui. Todas essas regiões que eu posso pensar. E na região de oferta, onde eu posso vender? Região de ouro, região de ouro, região de ouro e região de ouro. São pontos onde eu posso pensar em vender. Todas as vezes que o preço chegar nesse movimento e mostrar uma causalidade para que ele faça uma correção ou uma desvalorização do ativo, eu posso pensar em vender. Aqui, se ele chegar nessa região de demanda e pensar na valorização do ativo, eu posso comprar. Por quê? Porque eu localizei o gráfico na região. Na região de demanda, onde eu como trader, comerciante, eu posso comprar porque o preço está barato. E quando o gráfico chegar numa região de oferta, onde o preço está barato, eu posso vender. Aliás, na demanda eu compro porque está barato e na região de oferta eu vendo porque está caro. Eu como comerciante. Se eu sou um trader, né? Ligou o nome na palavra, eu sou um trader, eu sou comerciante. Eu estou do lado do mercado, eu estou ao lado do mercado. Eu não tenho que trabalhar contra o mercado, eu tenho que trabalhar a favor do mercado. Então, se ele está numa região de oferta, onde o gráfico está caro, eu vou vender junto com o mercado. Eu acho que a maioria de vocês nunca parou para pensar nisso. E vejo o gráfico chegar em região, vejo o gráfico chegar em região, região de oferta. Ponto onde eu posso trabalhar aqui muito bem uma exaustão do movimento. Porque ele sai de uma região barata, chega numa região cara, onde eu já tenho fechamento de padrão de candle ali na região que eu posso pensar em vender. Eu acho que de hoje em diante, você nunca mais vai esquecer isso. Que você está... Quando eu ouço, às vezes eu ouço o pessoal falando assim, ó. Ah, que o mercado é seu inimigo, que você está contra o mercado, que o mercado está te batendo e tal. É um pensamento, pessoal, de quem começou a estudar de forma errada o mercado. Porque se você é um trader, você é um comerciante, você está a favor do mercado. Por isso que quem entende, onde se localizam ali os grandes players, que é justamente na região de oferta e demanda. Se você entender onde estão os grandes players do mercado ali, justamente nessas regiões que eu falo de regiões de ouro, onde você compra e vende e faz essa negociação mais tranquila. Você vai entender que você está a favor do mercado. Então, se o mercado está vendendo, você como comerciante, ofertando preço caro, você tem que vender também. Se o mercado está comprando porque o preço está barato, região de demanda, você vai fazer o quê? Você vai comprar também. Você tem que entender essa dinâmica do mercado. Essa dinâmica que todas as vezes que o preço está em região de sobrecompra, está ofertando, então você vende. Todas as vezes que o mercado está em região de sobrevenda, o preço está barato, então você compra. Porque você demanda o mercado e você oferta o mercado. Porque você é um comerciante. Você tem que esquecer aquela história do arroz com feijão que você vai comprar como consumidor. Aqui você não é consumidor. Aqui você é comerciante. Entendeu? Tem muitas pessoas que mandam um recado para mim e falam assim Cadu, você falou que ofertou ali e vendeu porque está barato. Eu não entendo isso porque eu vou no mercado para comprar as coisas baratas. Então eu compro e não vendo. Aí as pessoas têm esse entendimento. Por quê? Porque ela não está na posição de comerciante. Ela está na posição ali de consumidor. Quando você está na posição de comerciante, muda toda a ideia do mercado. Muda toda a história do mercado. Muda tudo aquilo que o mercado te mostra como ideia de compra, de venda. Olha essa região aqui que eu falei para você que é a região de oferta, região de ouro. Olha o que está acontecendo com o mercado aqui. Está corrigindo, pessoal. Por que eu tenho que comprar aqui? Não. Eu falei para vocês esses dias. Eu acho que foi... Eu não sei que dia que eu comentei que eu estava vendo uma live do índice. E o camarada chegou assim. É mais ou menos isso que estava acontecendo. Eu comecei a assistir a live. Minha esposa e minha filha pararam perto. Ele pegou e colocou uma posição de compra aqui nessa região. Ele colocou uma posição de compra. Por quê? Ele estava esperando o rompimento do topo para continuar o movimento. Eu falei para a minha esposa. Eu falei, olha, o gráfico vai chegar aqui e vai corrigir. Porque o gráfico saiu de um fundo duplo, uma região de demanda dupla, barato. O preço aqui estava barato. O preço chega caro em região de oferta. O mercado está ofertando e ele vai tomar um loss aqui. Mas foi dito e feito. O preço foi revertendo, 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 revertendo. Quando ele chegou aqui, ele saiu com setecentos e poucos reais de prejuízo. Pessoal, olha isso aqui. O mercado está caro o que ele está fazendo. Região de oferta. Não precisa ser um mestre dos mestres para entender isso. Região de oferta e região de demanda. Você só precisa saber como operar. Ter conhecimento técnico. Saber o passo a passo. Identificar as regiões. Entender a tendência. Saber aplicar um padrão de vela. Entender o volume. Fazer o fechamento do contexto. Para você aplicar isso de forma simples, tranquila, diante do gráfico. Tá bom, pessoal? Mercadinho começando. Mês começando. Maravilhosamente bem. Mas cuidado, tá? Com alguns movimentos sem lógica. Alguns movimentos com fechamento e abertura fora de contexto. Então, cuidado. Muita atenção. Hoje é segunda-feira, né? Talvez você está assistindo esse vídeo e já assistiu. Já operou hoje. Mas cuidado. Então, semana começando. Mercado agitando ainda. Entrando pressão no mercado. Fazendo aqui, ó. USD, né? Duas entradinhas. Até passei um susto aqui nessa aqui, né? Passei um susto. Mas saí positivaço. E depois em euro USD e USDJP. Também uma entrada tranquila. Regiões de oferta em regiões de ouro, onde eu posso comprar e vender com mais tranquilidade, sabendo o que o gráfico está fazendo. Tá bom, pessoal? Você que tem interesse em aprender, saber realmente como analisar o gráfico nesse passo a passo. Saber a causa do movimento. Saber como operar uma oferta, uma demanda. Saber como operar um suporte à resistência. Saber o momento exato de fazer a sua compra. O momento exato de fazer a sua venda. O treinamento está aí. O link está baixo. Um preço muito acessível. Acesso vitalício. Tira dúvidas diretamente comigo. Tá bom? Você que está aqui no YouTube, não saia sem deixar um like, sem deixar um comentário. Você é muito bem-vindo aqui. E eu te vejo amanhã. Até uma próxima aula. Até um próximo trade. Beijo no coração. Fui.